Uou! Fala meus queridos aqui do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é sempre bom estar com vocês aqui No vídeo de hoje eu trago vocês até a Casa do Mel Mel, uma Casa do Mel, o Mel que nos tempos dos gregos era considerado um néctar dos deuses Vocês tem noção disso? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da Casa do Mel aqui É muito legal, tem muita coisa bacana, o vídeo só tá começando Não esquece de deixar aquele like, se você não é inscrito no canal ainda, por favor se inscreva pra me ajudar aí Isso ajuda demais, ativar as notificações, aquele sininho sabe? Que daí o YouTube avisa você quando eu postar um vídeo novo Bora começar esse vídeo então que tá show! Olha que delícia pessoal, tem... é bolo no pote isso aqui moça? Não sei, mas não vem, é só agora de manhã pra nós E esse aqui que tá boraxinha é torta de bolacha, olha aí Eles tem aqui torta de bolacha, esse aqui é o bolo de quê? Esse ele é mousse de limão, não sei, uma tortinha de limão Torta de limão, humm Tem esse aqui de moranguinho novo em também Olha que delícia aqui ó, moranguinho Muito legal, esse aqui é o bombom? Esse aí é o bolo também, esse aqui é o moussezinho de chocolate E esse aqui é o saguzinho também com cremezinho E esse aqui? Esse é o saguzinho com creme Nossa, que delícia hein Aí a gente tem esse aqui no coraçãozinho também Muito legal Tem sanduíche pronto aqui né? Tem lá Salame com queijo né? Isso, com presunto e queijo Tem no pão de milho e no pão de azedo Sempre que a gente pode pensar, pode adicionar um Bacana, bacana Aqui tem uns queijos ó, bem grandes, bem legais Cachaço Pra quem gosta Olha que legal essa madeira aqui ó Tem um abridor ó Muito bacana Aqui tem uns doces no pote ó Esse aqui é papo de anjo Nossa, eu sou viciado em papo de anjo É bom demais Aí tem ambrosia Fios de ovos, perdão Fios de ovos Ambrosia Isso aqui é ambrosia Tem que ter uma ambrosia verde Pessoal, acho que é só o pote que é verde Aqui tem mais geléias Aqui tem mais geléias Aqui é doce, doce de uva, doce de morango Doce de amora Doce de goiaba Aqui o que que é, vamos ver Geléia e molhos gourmet Isso aqui é uma geléia e molho gourmet de caponata de berinjela Hum, essas caponatas são boas demais Bastante coisa bacana Olha que legal esses fogão a lenha aqui galera Mini fogão a lenha É como se fosse de verdade Aqui no sul usa muito fogão a lenha por causa do frio Olha que bacana Tem branco, verde e rosa Pessoal, eu pedi aqui um bolo no pote Com um cafezinho E eu já comecei a comer aqui Antes de começar a filmar Eu comecei a comer Eu lembrei, vou ter que filmar Vou mostrar pro pessoal esse bolo aqui Que é demais Que é de chocolate Tem bolo de chocolate Aí no meio tem chantilly Tem bombom É bom demais Bom pessoal, eu tô aqui então com a Letícia Que é a funcionária mais antiga aqui da Casa do Mel E a Letícia tá me explicando um pouco Como funciona toda a logística E agora Você quer se apresentar a Letícia? Bom, eu me chamo Letícia Eu trabalho aqui há 18 anos A gente já tem a Casa do Mel aqui há 26 anos Nesse mesmo lugar aqui E aqui é a parte que a gente tem dos fundos do pátio Como ele mostrou ali A gente tem umas galinhas Alguns animais aqui E agora a gente vai seguir adiante nas cabanas Que eu vou mostrar pra ele Como funciona e como elas são por dentro Então agora aqui pessoal A gente tá indo nas cabanas São quantas cabanas, Letícia? São 5 cabanas do total São 5 cabanas A gente tem assim A que eu vou te mostrar agora Geralmente fica uma pessoa, duas No máximo três E tem uma maior Que daí inclui uma sala de estar Mas ela tá ocupada Eu não vou conseguir Ah, tudo bem Então vamos olhar Vamos conhecer a cabana 3 Aqui da Casa do Mel Vamos ver como é que é Olha que legal, ó Toda de madeira A gente dispõe uma mesinha aqui Porque assim A nossa clientela Geralmente não é pra turismo A gente tem mais cliente Que trabalha na rodovia Ou pra fazer algum trabalho na região E o que que acontece Eles precisam às vezes de uma mesa Pra pôr um computador Pra fazer algum trabalho Alguma coisa assim Então eles têm essa disposição melhor Às vezes são pessoas que vêm em mais quantidade Então por isso a gente tem algumas coisas Ah, tem um belicho aqui, ó pessoal Vamos conhecer o banheiro aqui Vem com a família aí Sim, sim Olha que legal Tudo bem caprichado No esquema mesmo Então Letícia Esse aqui é um lugar mais É pra quem trabalha Até pro pessoal que é caminhoneiro também Muitos Na verdade é assim, ó O que que acontece Às vezes existem uns clientes Que são de Passo Fundo Que são de Santa Maria E eles foram voltar pra São Paulo Resolver algum problema Numa empresa Ou a trabalho E tão cansado Quando eles chegam em Porto Alegre Não querem dirigir até Santa Maria Mas também não querem ficar em Porto Alegre E aí vem na casa do meu Então acaba ficando aqui Descansa Toma um café da manhã E depois segue o caminho Vocês já têm até os clientes fiéis Alguns sim Imagina Obrigado por terem ficado comigo Até o final do vídeo Não esquece de comentar aqui embaixo O que vocês acharam Da Casa do Mel E a gente se fala no próximo vídeo Valeu demais